Uma cena chocante na faixa de Gaza nesta terça-feira. No território palestino, homens armados arrastam de moto o corpo de um homem morto por suspeita de colaborar com o exército de Israel. Atiradores, que seriam do grupo militante Hamas, teriam matado ao menos seis palestinos suspeitos de colaborar com Israel. O Estado judeu mantém há uma semana uma ofensiva aérea contra a faixa de Gaza, de onde militantes disparam foguetes contra Israel. A ofensiva já matou mais de 100 palestinos, inclusive muitos civis.